Contra a mão do mundo, nunca acompanhei a moda Os moda que segue nós, essa é a diferença Tô chutando o balde mesmo, derrubando as portas Pesa um direito entre se pedir licença Se gostar de óculos, vai aumentando o volume Vou pular pra outra, se tu quer ouvir lá, cola Hoje vou mais simples de minuti, pene e culpa A Medusa hoje vai ficar dentro do copo Desde moleque eu sempre quis portar a marca Hoje eu tenho uma coleção que vale ouro Lentiridio, mas não é pra me meter a mala Pra bater e voltar uma olhada de vejão Não sou farinha do mesmo pacote Não, não tô pra seguir o padrão, não fode Não, não sou playboy, por isso uso óculos E deixa a moda pra quem gosta de lacoste Me envelopei de outra e da cabeça aos pés Tá tipo museu no guarda-roupa, é só relíquia Um descanso eu dei pra criação de jacaré O Cleio tá vivendo dos pés até a moringa Lealzão, pique dog, precaução, meu revólver é munição Roupendo pote, coração é coffee Se der ruim, vai resolve Se der bom, nem se envolve Sei quem são os de verdade, é role nos fraude Coira gostosa de pente, tá no pente do papai No banco do passageiro, vivendo uma rola Pô da neve, mostra os dentes, sorridente, vai Start na nave, passei cortando golbola A chuva cai lá fora, verde e lemon para No banco de trás, tem duas umbrelas Casacão da cor, bombeta e blusa Sem deixar faltar a toca da medusa Flagrante no fundo falso Q8 é tanque, o tal do colete Em casa deixei, double X na visão Sigo vigilante, preto, chave, trajadão Quitizão da Ocley Flagrante no fundo falso Q8 é tanque, o tal do colete Em casa deixei, double X na visão Sigo vigilante, preto, chave, trajadão Retizão da Ocley Me enveloupei de Ocley da cabeça aos pés Tá tipo museu, meu guarda-roupa é só relíquia O descansa eu dei pra criação de jacarés Ocley tá rendendo dos pés até a moringa Me enveloupei de Ocley da cabeça aos pés Tá tipo museu, meu guarda-roupa é só relíquia O descansa eu dei pra criação de jacarés Ocley tá rendendo dos pés até a moringa E as RL no closet tão valendo um truco Vira e mexe, eu saco e envelopo o corpo Se o frio açoita o pai, mete a touca russa Mas se a noite é de baile, eu jogo a tal da medusa Sorriso e tristeza, eu disse que seria Poste pra nomeira, eu disse que tocaria Papai deu a benção, caprichou na alegria A chave de ouro, eu tiro como profecia Só se foi a crise agora a face se faz bem melhor Passei as grifes sem deixar de lado a letra O Por trás da gude eu vejo a criação de jacarés Mas só que hoje eu vou de ogledo, pote aos pés Juju na face, o bobo no meu pulso é um minuto Colete, brabo e o boot, não preciso nem falar Mas tá de volta, a dita moda e o recalque que lute Na contramão da porra toda pra contrariar Só se foi a crise agora a face se faz bem melhor Passei as grifes sem deixar de lado a letra O Por trás da gude eu vejo a criação de jacarés Mas só que hoje eu vou de ogledo, pote aos pés Ó, foi verinho de quem? Abrimos as caminhadas com chave de ouro Me vira o pé de ogledo, a cabeça aos pés Tá tipo um museu, no guarda-roupa é só relíquia O descanso eu dei pra criação de jacarés O que ele tá vivendo, dos pés até a moringa Me vira o pé de ogledo, a cabeça aos pés Tá tipo um museu, no guarda-roupa é só relíquia O descanso eu dei pra criação de jacarés O que ele tá vivendo, dos pés até a moringa No pé vai assalte, no corpo colete Capene no rosto, hoje tem funkê As umbrelas loucas, nós joga pro alto Só vagabundo nato e colecionador Que lutou e alcançou e hoje tem Timer bomb, minuto e caspeda-roupi Over-T top, 24k O meu e Juliette, tem pra chave a Sacamo das relíquias, quem é se identifica Tamo sempre na parte, nós não gosta de brigar Os maloqueiro bem setor é a mesma fita Lembrou bem quando lancei, foi uma conquista E pra quem ainda não tem, eu deixa de cá Segue firme na luta e não desista Tô de ô, toca da medusa, toca da medusa A balaixa combina com a lupa Tô daquele jeito, picadilha de drac Com as prata no peito, com as gugu na face Toca na meiota, sem cap nas curvas Meio na meia, no tênis, a barba e na blusa Ela vem daquele jeito, de decote d'arte Sabe que o resumo é sempre lindo Mediocles da cabeça aos pés Tá tipo museu no guarda-roupa, só relíquia Descanso, dê pra criação de jacaré Ocley tá vivendo dos pés até a moringa Meio no peito, ocley da cabeça aos pés Tá tipo museu no guarda-roupa, só relíquia Descanso, dê pra criação de jacaré Ocley tá vivendo dos pés até a moringa Pés até a moringa Pés até a moringa Ocley tá vivendo dos pés até a moringa